Aioa 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 Bom pessoal, chegamos ao marco aqui, estou na Serra dos Órgãos, dessa vez, como vocês viram aí na caminhada, foi longa, foram três horas até aqui, nós estamos no... Aioa Aqui em cima, aqui do meu lado, esquerdo, está o dedo de Deus, a pontinha dele, quem nunca viu o dedo de Deus, agora está vendo de cima, o dedo de Deus. E nosso objetivo agora, é descer esse vale aqui, e... Vamos atravessar aquelas duas montanhas lá, São Pedro, São João, e lá naquela agulhazinha lá embaixo, o nome da agulha é a agulha do diabo, a gente pretende estar lá, hein? Mais uma hora de caminhada, eu acho, beleza? Então vamos lá! Aioa Volta pra barraca agora pra dois Aioa Aioa Chegamos lá, tiramos algumas fotos, contemplamos o visual, e eu até que tentei fazer um videozinho, mas não deu não, porque o vento não deixou. Aioa 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 No dia seguinte, acordamos bem cedo, tomamos aquele café reforçado e iniciamos o nosso objetivo, que era atacar o cume da agulha do diabo. Andamos por mais uma hora antes de começar a escalada rápido. Isso é o Taironi, passando pela via, a gente já está finalizando. Está muito alto, o tempo não está tão bom quanto ontem, mas está um beleza. Finalmente chegamos ao cume da agulha do diabo, símbolo do nosso clube excursionista da Lais. Estamos a mais de dois mil metros de altitude, lugar visual, espetacular. Fizemos um tempo bom, deu tudo certo, graças a Deus, o tempo não está ajudando muito, mas está legal. Agora a gente vai deixar uma mensagem no vídeo de cume, deixar como é que foi e tal. E depois a gente vai rapear um pouquinho, até lá embaixo. Será que é alto? Aqui, a minha esquerda, tem a Terezópsia, você está vendo, visual maneiro. E mais a sua direita, o Guapimirim. E mais um pouquinho do Baía de Guanabara. Agora vamos rapelar aqui pelo Vale do Inferno. E quero deixar uma mensagem para vocês, pratique um montanhismo consciente, com mínimo impacto. Preserve o nosso parque, valeu? Valeu! Tchau! 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 Tchau!